Caderno de leituras nº 52. O comum como modo de produção. Texto de Antônio Negri. Tradução de Bernardo Romagnoli Betônico. Leitura e seleção de fragmentos de Victor Prado. Uma vez descrita a apropriação capitalista do comum, é preciso voltar à consideração das transformações da força de trabalho e das tecnologias. Voltando também àquelas do próprio capital que investe na vida e faz com que esta invista nele. Como dissemos, a linha de desenvolvimento da exploração capitalista é descontínua e a relação de capital assimétrica. Ao assumir o comum como modo de produção, descrevemos o resultado da transição da fase industrial para a fase cognitiva do trabalho produtivo. Talvez não seja preciso acrescentar que essa transição não é nem linear nem homogênea. Ela produz descontinuidades e assimetrias ao levar a um limite extremo o próprio caminho e ao representá-lo na extração do comum. O capital perde aqui a sua dignidade que consistia em organizar a produção e em imprimir à sociedade um desenvolvimento. O capital é aqui obrigado também a reorganizar e a mostrar de forma extrema a sua natureza antagonista. Isso significa que a luta de classe se desenvolve em torno do comum. E pelo que até aqui dissemos, vê-se claramente que há duas figuras do comum. Uma do comum submetido à extração capitalista do valor, outra do comum como expressão das capacidades cognitivas e produtivas da multidão. Entre essas duas formas do comum, não há somente contradição objetiva, mas antagonismo subjetivo. Já insistimos amplamente sobre as transições que levaram o modo de produção à transformação, durante o século XX, de figura industrial à figura pós-industrial, da grande indústria à indústria socializada. Também insistimos no fato de que essas transições contêm dentro de si a transformação da força de trabalho, daquela do operário massa à do operário social até a força de trabalho cognitiva. Vale a pena agora sublinhar que quando se diz força de trabalho cognitiva, não se diz somente intelectualização do trabalho e aprofundamento da cooperação alargada na produção, mas também produção de subjetividades ou subjetivação do produzir como expressão de trabalho cognitivo e aumento das cotas de trabalho vivo na relação produtiva. Assim aumenta a valorização, seja por unidade de valor, seja pela totalidade da produção. A relação entre capital constante, comando, trabalho morto, e capital variável, trabalho vivo, transforma-se radicalmente. A força de trabalho cognitiva afirmou-se de fato como mais produtiva e é subjetivamente mais forte do que a força de trabalho industrial. Legenda Adriana Zanotto